Oi, pessoal, meu nome é Charles, eu sou do Arturo Robótica, vim apresentar um dos projetos que nós vamos apresentar aí no RacaTudo e estou aqui com o robô de lateralidade, o Robolat. Então, esse é o robô que inicialmente a gente construiu para atividades desplugadas, para usar com crianças, para ensinar lateralidade para elas. E depois ele se mostrou bem eficiente para diversas ações. Então, o funcionamento dele é muito simples, ele funciona através de cartões RFID, onde eu coloco as ações, no caso aqui, esquerda, frente, direita e atrás. Aqui é um exemplo com quatro cartas, a gente está com uma versão que vai ter vários sensores e muito mais interação. Então, por exemplo, se eu quero que ele vá para a esquerda, então eu coloco aqui embaixo, acende a luz de confirmação dele. Aqui eu coloco para ele ir para a direita, ele faz a confirmação também. E depois, para executar como é uma atividade desplugada, o aluno tem que entender, dentro da lógica de programação, quais são os passos. Então, eu executei duas tarefas e agora eu vou pedir a execução da tarefa, que eu vou usar através desse chaveiro. Então, ele leu a tarefa e vai executar. Foi para a esquerda e depois foi para a direita. Então, como eu disse, a gente está com a versão de A2.0 pronta para lançar no final de novembro, mas no Hackapudo vocês vão conhecer o nosso Robolat. Um grande abraço e até lá!